Na maioria dos países, os teclados utilizam este esquema de organização de teclas que ficou conhecido por QWERTY. Mas por que razão usamos o QWERTY e não um qualquer outro esquema? A resposta envolve armas e máquinas de escrever. Vamos lá então recuar até o século XIX, onde este jornalista, Christopher Schultz, patentear a primeira máquina de escrever com o esquema semelhante ao de um piano. Inicialmente, os datilógrafos da sua redação não gostaram muito da disposição das teclas que eram ordenadas alfabeticamente. E isto levou-o a desenvolver uma nova versão, desta vez com 4 linhas horizontais. Na primeira, todos os números, na segunda, apenas as vogais e pontuação, e as duas últimas com as restantes letras. Esta era bastante mais eficiente e permitia que os datilógrafos escrevessem mais rápido, o que levou a um problema. As teclas que eram usadas consecutivamente ficavam presas com frequência. Para tentar resolver isto, desenhou um novo esquema de duas linhas, onde na parte inferior tínhamos a primeira parte do alfabeto por ordem e na parte superior a segunda. Mas as teclas continuavam a ficar presas. Schultz voltou ao papel e desenhou um novo sistema, o de Schultz and Lieden, separando as letras usadas com mais frequência e colocando-as em linhas diferentes no teclado. Ou seja, algo já muito parecido com o QWERTY, mas com um detalhe. O ponto estava no lugar do R e o R no lugar do ponto. Em 1873, a Remington & Sons, uma fabricante de armas dos Estados Unidos, cansou-se deste negócio e adquiriu a patente da máquina de escrever de Schultz para produzi-la em massa, mas sob a condição de trocar o ponto e o R. E assim nasceu o QWERTY, que se tornou um estándar nas máquinas de escrever e que foi posteriormente adaptado aos teclados dos computadores, pelo simples facto das pessoas já se terem habituado ao esquema. Apesar do seu uso generalizado, o layout QWERTY é muitas vezes criticado pela sua ineficiência e potencial impacto na velocidade e precisão de escrita. Layouts alternativos foram propostos com o modo VORJAC, que coloca letras usadas com frequência na linha inicial, potencialmente melhorando a velocidade de digitação e reduzindo a fatiga. Na França, por exemplo, utilizam esquemas alternativos como o AZERTY, que se acredita ser um bocadinho mais ergonómico para escrever francês. Portanto, pode dizer-se que uma máquina de escrever encravada originou o teclado que todos usamos hoje em dia.